No Palmeiras, em time que está ganhando, não se mexe o jeito de jogar. Caio Júnior conversa, mostra e grita como quer o time contra o Santos. É para não deixar o adversário pensar. Bobiou, perdeu a bola. Se não marcar bem no futebol brasileiro atual, assim você realmente dificilmente ganha. Jogar firme não será tática apenas para enfrentar o Santos. Outra equipe também sofrerá com a marcação forte do Palmeiras. O time de arbitragem. Para a diretoria do Palmeiras, as agressões sofridas por Valdívia na última rodada contra o Grêmio foram a gota d'água. Através de uma nota no site do clube na internet, Toninho Sicílio, gerente de futebol, diz que nestas oito rodadas que faltam, é preciso ter atenção máxima, porque o campeonato será decidido nos detalhes. Diz ainda que há uma perseguição contra Valdívia. E que o rodízio de agressões ao jogador começou na partida contra o São Paulo, na 22ª rodada. Nós temos que fazer o nosso papel que é jogar futebol e tomar que o Valdívia faça o seu papel com habilidade dentro de campo e sofrer as faltas, que uma hora o juiz vai ver e vai expulsar o jogador adversário. Os árbitros não podem se influenciar, eu acho que eles devem até evitar de ler jornais, de assistir televisão, eles têm que estar muito concentrados numa parte final agora. Porque existe esse geral, assim, essa coisa de preocupação com a arbitragem, porque são jogos decisivos, e nós estamos bem servidos. Valdívia não treinou, com dores musculares foi poupado, mas deve ir para o jogo, assim como a pressão extra-campo. Valdívia não treinou, não treinou, não treinou, não treinou. Valdívia não treinou, não treinou.